A nova lógica democrática, segundo Felipe Moura Brasil Panelaço contra Bolsonaro é válido Panelaço a favor é uma nova forma de bajular o governo e bajular o presidente Panelaço, em qualquer sentido, é uma forma de livre manifestação, de livre expressão do povo em função daquilo que se acredita sendo contra ou sendo a favor Agora, ver petistas e esquerdistas, em geral, convocando Panelaço contra o governo é um contrassenso, sem precedentes Sabe por quê? Em 2015, nos panelaços realizados contra o governo da senhora Dilma Rousseff, do PT Esse sim que quebrou o país, nos empurrando direto para o abismo Bom, nessa época, os petistas e seus sectários disseram que aquilo era um atentado contra a democracia, porque Dilma fora eleita e reeleita por 54 milhões de eleitores Muito embora saibamos todos a origem da grande maioria desses votos do PT Bom, mas eles disseram que era um golpe Muito embora também soubéssemos, todos nós, que aquilo era uma manifestação legítima da sociedade brasileira, do povo brasileiro, sem qualquer organização prévia ou coordenação política Era o povo em estado pleno e puro, se manifestando contra um governo corrupto e ineficaz A moda agora é pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da República Pedidos, vários, já foram protocolados na Câmara Distrital de Brasília e também na Câmara Federal Impressionante, o autor de um desses pedidos é o deputado Alexandre Frota, hoje no PSDB Mas que se elegeu no PSL, que era o partido do presidente, elogiando Jair Bolsonaro Dito isso, quero também falar sobre as imagens daquela vagabundagem, né, sórdida, suja que foi feita no Carnaval E aí, começaram a querer inverter a situação O Jair Bolsonaro, né, publicou, compartilhou aquelas imagens Ainda alertou dizendo que era um absurdo E aí, querem inverter dizendo que só tiveram conhecimento daquela vagabundagem que aqueles três ou quatro pilantras fizeram em cima daquela banca de jornal ou de uma laje Eu não consegui identificar ainda, o cara colocando o dedo no ânus, o outro urinando na cabeça Desse mesmo imbecil, né Aí, querem agora dizer que o Jair Bolsonaro é que propagou isso É óbvio que não, primeiro que eu já tinha compartilhado bem antes do Jair Bolsonaro E milhares de pessoas já tinham compartilhado e tinham deixado ali o seu recado O seu repúdio daquela cena escatológica, absurda De quatro vagabundos que fizeram aquilo e sabem que podem ser filmados Foram filmados e jogaram na própria rede É um contrassenso tremendo Curiosamente, a mesma providência vem sendo defendida por Lula, pelo PT, pelo PSOL, pelo PSB E até pelo jornal El País É como se, de repente, todos tivessem perdido o juízo e a falta de vergonha E quisessem transformar o país no quintal de suas preferências ideológicas E de seu gosto pelo dinheiro dos outros Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e vamos adiante É Tony Rodrigues, Além da Notícia E até a próxima